Nós vamos fazer uma corrida agora, eu e o Shell valendo um copo de ração. Shell, não vale roubar, hein? É uma corrida de downhill. Espera aí, Ian, deixa eu abaixar um copo aqui, que o negócio vai ser violento. Você fala já, hein, Ian? Um, dois, três, e já! O Shell tá perdendo. Tá lá no fundo. O Shell tá perdendo o atalho. Papai, já era! O Shell ganhou. E aí, o Shell ganhou. Obrigado.